O que você acha do romance da Erin e do Joey? Mano, eu acho legal. Lango, o que você acha do romance da Erin e do Joey? Tô brincando, tô brincando. Não, eu acho, tipo assim, eu acho legal o fato de ter um romance no RPG, o fato de ter romance no RPG, eu acho legal, tá ligado? Porque no Critical Role, por exemplo, rola, tá ligado? Alguns romances lá, entre os personagens. E eu não acho que isso seja uma coisa ruim, tá ligado? Eu acho que é legal. Eu acho que, tipo, pro meu personagem isso não serve, tá ligado? Mas pros outros pode servir. Eu não tô mentindo, eu tô falando sério. Eu não tô querendo fazer média, não. Eu tô falando sério. Pro meu personagem, o romance não serve. Zero por cento de chance. Mas, por exemplo, tava rolando um bagulho entre os dois, eu já acho zoado. Eu já acho meio... meio zoado ficar forçando a barra, tá ligado? Por exemplo, aqui a... Não tem porquê ficar forçando o bagulho a acontecer logo. Tem que rolar de uma maneira gradativa e natural. Eles se conheceram há três dias, tá ligado? Ou não sei quanto tempo tá rolando a campanha. Três dias, quatro dias. Então, tipo, se for rolar aqui, role de uma maneira que faça sentido e não um negócio que seja enfiado goela abaixo de todo mundo, entendeu? Então, tipo, mano, acho legal ter romance. Acho foda, tá ligado? Eu realmente acho. Só que tem que ser com calma, né? Não tem como tentar enfiar a goela abaixo um romance que... Porque senão vai... Não vai nem fazer sentido e vai ficar meio chato. Tipo assim... Vai ficar meio chato ficar forçando. Se for ficar forçando, né? Deixa as coisas acontecerem. Deixa eles interagirem entre si, tá ligado? Deixa eles conversarem. Se eles forem ter um momento romântico, vai ser os dois e só, tá ligado? É isso. Eu acho que é isso. Tipo, romance no RPG, foda. Legal. Se um dia o Kaiser morrer e eu fizer um personagem que seja mais extrovertido, tenha mais facilidade de conversar com as pessoas, ele não vai... Tipo, eu... Eu gostaria de ter, assim... Se surgisse a oportunidade, eu gostaria de ter um tipozinho, um romancezinho, assim. Mas, enfim, né? Deixa eu fechar a porta aqui um pouco. O Cariade? Então, é, mano. O Cariade teve. O Cariade teve romance. Pô, não foi muito bem um romance, né? Mas... Mas... Rolou um... Foi um bagulho... Foi aquele bagulho lá, né, mano? Tipo... Não foi um romance, mas... Tipo, eu fiz cenas, né? De, tipo... De flerte. Tá ligado? E eu achei legal fazer cena de flerte, mano. É legal ficar flertando com os NPCs, velho. Eu acho divertido, mano. É engraçado. Sei lá. Tipo, lá no aeroporto... No aeroporto, o Cariade dando em cima da mulher do... Do carro lá, velho. Ele é aleatoríssimo. E eu achei mó divertido, mano. Eu achei mó da hora. Levou tapinha na bunda? Então, levei tapa na bunda. Levei não, né? O Cariade levou tapa na bunda e o cacete. Mano, aquela hora que o... Que o Fernando tava falando com a Erin lá, mano. Que ele falou de... Que ele falou... Eu vi o jeito que você olha pra ela. Mano, o Luba tava colando um monte de Joey no mapa, velho. E eu tava rindo disso. Parecia que eu tava rindo do Joey e Fernando. Mano, mas o Luba... Mano, foi meio estranho aquele momento na real, mano. Porque, velho... Porque, mano... O Luba começou a colar os Joey em tudo quanto é lugar. E eu comecei a rir assim. Aí depois o Fernando falou. Eu vi o jeito que você olha pra ele. Aí eu comecei a rir um pouquinho mais. Porque eu achei meio engraçado. Não vou mentir. Eu achei meio engraçado. Foi meio aleatório. Foi meio do nada. Aí eu comecei a rir. Aí depois... Eu vi que o Rakim... Ele tava querendo rir também. Aí... Depois eu fui ver. E aí tava... O Cellbit tava rindo porque ele viu um monte de Joey colado no mapa. O Rakim viu que tinha um monte de Joey colado no mapa. Mano, o Luba tem que parar com essa merda, velho. Só que ele é um mundo muito sanguinário, tá ligado? Que eles escolheram, assim. Na cabeça do Kaiser, um mundo sanguinário que só tem tragédia... Não vale a pena, tá ligado? Ele se envolver nessas paradas, entendeu? Então, tipo, assim... É de personagem pra personagem, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, o Joey não pensa tanto dessa forma, tá ligado? Tanto que ele até tava se envolvendo um pouco ali com a Erin ali. E aí... E aí... E aí...